Olá meus amores, aí vai mais um vídeo para o meu canal, compartilha, beijos Bom dia gente, bom dia meus amores, olha a hora que eu apareci aqui né Mas estamos aqui na cidade gente, resolvendo umas coisas E aí, a gente tá indo embora agora, tá? Mas, e aí gente, um bom dia pra vocês Gente, cheguei em casa, e aí, eu não consegui almoçar hoje, de tanto enjoo que eu tava E agora eu estou morrendo de fome, porque a gente parou pra comer, não comi nada direito E agora eu estou com fome, mas estou com muito enjoo e queimação Não sei o que fazer, não sei o que fazer, vou comer alguma coisa pra comer Não sei, vou cozinhar umas batatas e fazer um ovinho pra comer Acho que vou fazer Ai ai, tá difícil gente, não tá fácil Ó gente, pra quem tá perguntando o que é, é sorvete Não me perguntam de que que é, porque tá saindo um negocinho, minha pai que comprou E eu cheguei de tava aqui, então não sei Mas aí tinha uma parte bem bonita, que era aquela parte vermelha E eu pus um monte de sorvete E pus a parte bonita que tava aqui, bem no topo do copo Aí por isso que ficou bonito assim Que a parte de cima era toda vermelha, né Aí eu peguei e pus uma das partes E é isso Ó, tipo assim, entendeu Essa parte aqui tava bem por cima Aí eu fui bem, tirei ela, ó Fui, tirei só ela Pus todo o sorvete que eu queria aqui Pode ver que não tem muito vermelho E aí a parte que ainda tava bonita, intacta Eu fui e coloquei por cima Inteligente, eu, né Aquelas E ignorem o meu álbum aqui presente É porque eu estou namorando ele para o resto da vida agora Aí ele fica aqui, entendeu E é isso E eu que tô com dó de comer, gente Não devia ter feito isso Ter colocado a parte bonita e assim Porque agora Não quero estragar Mas eu vou estragar Vamos lá Ai, eu tô achando que eu vou jogar o copo no chão Tentando comer assim Hum, vamos Parece framboesa Uma coisa assim Mas é bom Só que é muito doce Mas é bom Ó Tentando comer Tentando comer Tentando comer Obrigado.